O Canil Refúgio Campeiro foi premiado em uma exposição mundial de cães. O evento, que aconteceu na primeira semana de dezembro, reuniu mais de 4 mil cães de 50 países. E o Canil de Moarama foi um dos premiados. Então nós fomos participar com o nosso canil, representando o Moarama e o Brasil nessa competição. E das duas cadelas que nós levamos, uma voltou como campeã mundial da raça, trazendo esse título aqui para o Brasil. Essa exposição é divulgada na República Tcheca também, tanto é que a transmissão simultânea é feita por lá. Então nós conseguimos trazer essa premiação para cá. Na exposição, eles analisam a morfologia, dentição, angulação, movimentação e postura do animal. E dentro dessa análise, o canil que participou com filhotes da raça Bulldog Campeiro foi premiado. Eles ganharam nas duas competições como o melhor filhote da raça. E agora para 2026 nós vamos ter o American Caribe. Nós já vamos começar a nos organizar para ver se nós conseguimos ir até lá, né, para o Rio de Janeiro. Então nós já estamos pensando desde agora nos acasalamentos para poder ter os filhotes na idade certa, né. Filhotes ou adultos, porque o evento exige a idade correta dos cães por categoria. Então para 2026 nós já estamos pensando nos acasalamentos a partir de agora. O filho do casal, que participou pela primeira vez do evento, conta como foi a experiência. Foi muito legal, uma experiência muito legal mesmo. E como que foi você estando com a Kali nessa apresentação? Ah, eu fiquei um pouco nervoso, mas eu consegui. Deu tudo certo? Deu. Deu. Legenda Adriana Zanotto